O turista americano desapareceu depois que o volume da água da cachoeira subiu de repente. Isso aconteceu na cidade de Alto Paraíso, na região da Chapada dos Veadeiros. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com o tenente do Corpo de Bombeiros, Veridiano Júnior. Tenente, muito bom dia, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Balanço Geral Manhã. Tô vendo aí, parece que tá numa região de mata, está inclusive agora na região onde esse turista desapareceu. Tenente, conta pra gente, essas buscas já foram retomadas agora nesta manhã de segunda-feira? Olá, bom dia a todos. Realmente nós já estamos no local aqui, que nós chamamos de posto de comando. E os trabalhos vão ser, já estão sendo iniciados, já foram iniciados. Isso aconteceu no sábado, né, tenente? Ele estava na companhia de outras pessoas também, conseguiram sair. Um turista, inclusive, foi resgatado só no finalzinho da noite, porque ele conseguiu se abrigar ali numa pedra, ficou ali esperando o socorro. Como é que tudo aconteceu? Conta pra gente. Perfeito. No sábado, nós fomos acionados no período vespertino para atendimento de ocorrência, após o nome conhecido como cabeça da água. É o aumento do ventino das águas de um rio, né? E aí, ao chegarmos no local, nos deparamos com uma vítima ilhada, né, brasileira, que mora nos Estados Unidos. Prontamente realizamos o resgate dela, né, utilizando técnicas de salvamento em águas rápidas. E, em momentos subsequentes, demos início ao trabalho da outra pessoa que desapareceu. Segundo relato do grupo que estava com ele no momento, eles viram, eles viram, eles viram as águas, eles viram, perderam o contato atual e não sabem o paradeiro. Olha, a gente está acompanhando imagens, porque o nível do rio subiu de forma rápida. E isso é comum, viu? Isso é comum. Vale aí o alerta pra você que gosta de frequentar a região de Cachoeira. Essa época do ano é importante até evitar, não é isso, Tenente? Porque é um fenômeno que acontece nessa época por conta das chuvas. E aí, cai um volume de chuva muito grande numa área, o nível do rio sobe e pega muita gente surpresa, né? Exatamente. A orientação da instituição é para que os turistas, né, frequentadores de rio e Cachoeira, tomem muita atenção, né, com esse período de chuva. Justamente, se se depararem com o aumento repentino das águas, que evitem, né, que saiam imediatamente, melhor dizendo, desse ambiente, ou ficar também atento a... Se está descendo muito galho, muita folha, né, no rio, a água suja, né? Isso aí são indicativos de que pode acontecer o fenômeno. Cabeça d'água, ou está acontecendo o fenômeno cabeça d'água. Tenente, a gente sempre espera, né, que o melhor aconteça, ou seja, que esse turista seja encontrado com vida. Mas, praticamente, mais de 24 horas já se passaram, isso aconteceu no sábado à tarde, ou seja, hoje completam aí 48 horas do desaparecimento desse turista. E a gente sabe que, quanto mais o tempo avança, mais difícil é encontrá-lo com vida. Como é que estão concentrados os trabalhos agora? Qual a estrutura que o Corpo de Bombeiros está dedicando para essas buscas, né, quantos militares, uso de cães e farejadores também? Como é que estão esses trabalhos? Perfeito. Nós estamos trabalhando com mergulhadores, né, existe a equipe de busca com cães, e os militares também que estão fazendo a varredura, né, das áreas limítrofes ao rio, né, o rio São Miguel, esse rio aí que aparece nas imagens. Nós estamos recebendo também um incremento de militares hoje, né, está havendo uma força-tarefa especializada da instituição, que foi treinada para o atendimento desse tipo de ocorrência, e nós teremos mais de 20 militares aqui hoje atuando no atendimento dessa demanda. A gente está acompanhando as imagens, Tenente, uma região de muitas pedras, né, ou seja, já é uma região perigosa? Sim, é uma região muito perigosa, né, esse rio, o rio São Miguel, é um dos rios mais difíceis, né, de trabalhar nesse tipo de ocorrência aqui na região de Alto Paraíso, né. Eu vou te pedir, inclusive, Tenente, para a gente encerrar, se possível, mostrar essa região aí, porque, Tenente, já está na Chapada dos Veadeiros, já está na região onde as buscas estão concentradas, se der para mostrar para a gente aí, porque é uma base, né, do Corpo de Bombeiros, e daí vocês saem desse local até o ponto onde as buscas estão acontecendo. Qual é a distância e quanto tempo que vocês percorrem até chegar nesse local? Bom, nós estamos na sede do atrativo que se deu o afogamento, né. Daqui até o rio, gira em torno, mais ou menos, de 700 metros, né, do local aqui, onde é que é o posto de comando. E a gente montou o posto de comando. Só que a área das buscas é muito grande, né, a gente, como você viu aí nas imagens, as águas são muito fortes, né, então a varredura aqui, ela gira a mais de 10 quilômetros desse ponto, né, seguindo as margens do rio. E aí, olha só a força da água, né, o que o Tenente estava dizendo agora. Como o nível subiu muito rápido, a água fica muito mais forte, essa correnteza, e claro que uma pessoa caindo ali pode ser arrastada quilômetros abaixo, como o Tenente muito bem disse. Tenente, muito obrigado pela sua participação. Tenente do Corpo de Bombeiros, Veridiano Júnior, falando com a gente ao vivo aqui no Balanço Geral amanhã. Desejo aí um ótimo dia de trabalho para vocês. E repito, né, a esperança é que encontre esse turista com vida, mas a gente sabe que a cada hora, a cada minuto que passa, isso fica cada vez mais difícil. Mas espero que seja um dia produtivo aí para vocês do Corpo de Bombeiros na região da Chapada dos Veadeiros. Forte abraço, Tenente Veridiano Júnior, ao vivo com a gente aqui.